Alô, você que tá acompanhando o nosso pré-jogo aqui na Jovem Pan News Natal, olha só, tem torcedor do Grêmio também aqui nas redondezas, aqui próximo do Frasqueirão. Encontrei com o Elson e ele veio do Ceará, é gremista lá do Ceará, veio pra torcer pelo Grêmio aqui no Frasqueirão. Um salpite pro jogo de hoje. Cara, eu acho que dá 2x0 o Grêmio. Gol de quem? Rapaz, do Bitello. Bitello. A ausência do Soares, como é que você acha que vai interferir no jogo? Então, eu particularmente, eu vim por ele, né? Apesar de ser gremista, mas o Soares é um jogador diferenciado. Mas enfim, ele não veio, vou continuar torcendo, lógico, claro. E o Renato Gaúcho, ídolo total, 700 jogos? Ah sim, não tem como não ser, né? É o ídolo da história do jogo. Mesmo com a força do Frasqueirão, acredita então na vitória e na classificação lá no sul daqui a 20 dias? Sim, estamos falando do rei de copas, né? Manda um recado lá pro pessoal então. Fala galera, firme e forte, queremos a Copa. Vamos em busca dela, com certeza. Valeu.